O Teu povo Te adora, Senhor Seja exaltado pra agora e pra sempre Como o ar que respiramos, Senhor Desejamos Te adorar Precisamos Te adorar Se eu não Te adorar, eu louvo Se não for pra Te louvar Então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Se eu não Te adorar Eu morro Se não for pra Te louvar Então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Eu respiro a Tua coração Eu transpiro a Tua coração No meio da Tua glória, Senhor Eu respiro a Tua coração Eu transpiro a Tua coração Se eu não Te adorar Eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Senhor, eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração Se eu não te adorar, eu morro Atraídos pela tua glória Atraídos pela tua unção Não podemos ficar de pé A uma nuvem de adoração Atraídos pela tua glória Atraídos pela tua unção Não podemos ficar de pé A uma nuvem de adoração Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Tua glória ao Senhor Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não te adorar, eu morro Senhor Se eu não te adorar, eu morro Eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Eu preciso de adorar, Senhor Pra viver Eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Obrigado.